Fala galera, mais um vídeo aqui, esse vídeo é o canal de piano chileza, galera Dessa vez agora é uma música difícil pra caramba, agora é uma música bem difícil de piano Ainda bem que o Mobzen buga o meu tablet aí, deixa quieto o negócio, deixa um pouquinho mais lerdo Agora eu tô usando os dois dedos por causa de perigo Estrela, estrela Ai, ai Um, 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 um Que isso, mano? Au Tá bem, 109 Calma, calma Que isso? Voltamos, galera Então vamos aqui continuar Assisti um vídeo aqui Belo Um vídeo ruim Que é um anúncio de TV Tá bom Música De 3 dias 8 horas E minor Acho que vou Givult Pleno Givult Meu Deus Não Eu cliquei Eu cliquei Eu cliquei Minha, nossa Qualquer um dia Eu vou instalar Esse aplicativo Que fica aparecendo Os anúncios Pra parar de me perturbar Mas Não seria muitos megabytes E não poderia Não poderia mostrar Para vocês Muitos jogos Então, galera Vocês já sabem que Ai Vocês já sabem que Não precisa de link Esse negócio Só precisa de No 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 Só precisa de Indo pra história E Falar Piano Chilês 2 Ai Vocês vão poder jogar E Pede também Pra se adicionar Do Facebook Ai Vocês podem Me ajudar A continuar Galera É Também Vão me ajudar A continuar No jogo Vocês são Uma força Grande Até quando São inscritos São uma Força Bela Galera Eu quero Comemorar Quadrita Inscrito Vamos lá Galera Vamos lá Denunciar Aqui no vídeo Bora 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 Nossa Senhora Esse negócio Tem que acertar Bem na Bolinha Ai 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 O que? Não 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 Quero Pelo Minha Nade 51 Mano Mais uma Amigas Do Youtube Não 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 Quero Rapar O canal Vamos VIP Only É Só Pra Um Três Uma As Músicas Daí Eu Tô Eu tô Em primeiro lugar Consegui Um Coroa E 14 Estrelas Tentar Gavote Gavote Mano Para de mais Trabalhar Por isso que me deixou louco Eu preciso ver o ritmo da música Alistair O que é isso? Nossa, eu fui frenético dessa vez Eu fui o flash dessa vez Eu não acredito que eu passei por aquela coisa Mano Essa eu pensei que eu não conseguia passar Eu sou bom Eu sou bom Isso Que isso, mano? Isso é frenético, velho Ainda bem Boa, 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 boa Go, boa, boa 376 pontos, velho Que isso, meu? Nossa Vamos voltando Vamos Vamos Agora eu tô com uma confiança Esses botões aqui me deixam doido, velho Tchau 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 Amém Calma, 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 calma Calma, calma, calma Isso, isso, calma, calma Deve ter um minutinho de descanso, velho Ai, ai, ai Vêi Que isso, mano? E uma mensagem pelo Facebook Ai, 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 ai Taba no ar Nããããããããããããããããããããããããããã Isso. Isto. 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 Eu vou, eu vou, eu vou Agora não erra, agora não erra que já era Vou ter gastado os diamantes, olha Eu vou ser rico, homem Tem que fazer mais um ritmo, velho Eu sou, eu sou Eu sou mito no parkour, mas eu não sou tão rápido nessa coisa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Yeah Obrigado, vocês não estão escutando o que eu estou escutando, velho Eu estou escutando palmas, palmas de orgulho, velho Muito, 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 muitas palmas Muito obrigado, muito obrigado, velho Muito obrigado Sou, 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 sou Sou mito, velho, sou mito Que isso? Calma, calma Peguei, peguei, peguei Você acha que eu tenho tudo aqui? Meu Deus You bitch Como é? Doot Ah, yeah, não é, não? Sou melhor do que você, meu irmão Sou melhor do que você, meu irmão You bitch You bitch Nossa, não, tá ali, velho Tô até com vontade Pra vocês errar Porque eu não tô com vontade definitivamente, galera Será que a gente vai mais uma? Se eu perder Vamos ver aqui Aqui nível 4, no 4 eu não acredito que é esse pessoal pessoal eu não acredito é a música do Chaves é a música do Chaves mano, é a música do Chaves do piano que mito galera, é a música do Chaves, galera se pelo menos eu pudesse tirar o fone de ouvido, aí apareceu um barulho do ai meu Deus eu não quero entrar hein mano vamos lá galera não é a música do Chaves, galera? calminha calminha aqui, calminha aqui, calminha ali ai nooo you bitch ah, chega mano vamos lá bate, bate, bate não, não, não não eu não bati aí mano então tá sempre eu acabo com o almoço velho então valeu falou e tchau 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 tchau